Música Gente, ele já é cliente do programa, ele é chique, descolado Tá aqui na Fashion Noivas, nessa feira maravilhosa no Ribeirão Shopping Jean Paolo Barberato, tudo bom Jean Paolo? Tudo jóia Kiko, mais uma vez aqui nessa feira maravilhosa, super produzida Tô muito feliz com o resultado, tô feliz por você estar aqui também Que eu te admiro e gosto muito de você, muito obrigado por você estar aqui, viu? A gente que agradece, você tá com o estande tão maravilhoso A gente já fez um trabalho pelo programa, todo mundo comentou, foi um sucesso Todo mundo falou, gente, ele é super profissional, ele é o máximo, simpático É um cerimonialista, assim, de primeira grandeza, pela pessoa dele e pelo trabalho que ele exerce Então fala um pouco do teu trabalho, o que você tá trazendo pras pessoas Porque assim, você tá bombando, não é bem? Ainda bem, né? Assim, a minha proposta do estande em si foi chamar a atenção das noivas Uma cor mais comercial, porque eu não tenho o que mostrar Porque eu trabalho com cerimonial, com assessoria, né? É diferente de um fotógrafo que mostra um álbum, aliança, que mostra aliança Então elas veem tudo isso, entram, é na hora que eu pego elas E puxo assunto, você já marcou a data e vamos conversando certinho com elas Com esse teu jeito, tão delicado, bacana, as pessoas se envolvem Porque eu falo, o cerimonialista tem que ser uma pessoa muito especial Ele tem que ser uma pessoa especial Então a gente queria agradecer, o pessoal entra em contato Porque assim, tem que agendar bem antecipado, porque esse daqui, ó, né? Isso, com hora marcada, eu atendo, né? Assim, por conforto de próprias noivas, porque todo mundo tem muito compromisso hoje em dia Então é só agendar comigo pelo site ou por telefone Atendo elas, a gente acaba virando amigo, a gente vai conversando Às vezes as reuniões duram três horas, é uma loucura com elas Eu queria te agradecer e te parabenizar pelo estande Porque assim, a cartela de cores, o que você fez a título de decoração foi o máximo Ficou muito chique, tem vida Então a gente passa, a gente vê teu estande e fala, olha aquilo, você arrasou É, fiquei feliz porque o pessoal comentou que de longe já anotou Na própria entrada já veio, a intenção foi essa mesmo Chamar o pessoal para o meu estande, né? Parabéns, uma ótima feira, sucesso, eu sei que você já está tendo Mas cada vez mais, a gente só tem a agradecer Eu que te agradeço imensamente de coração, porque eu te admiro E gosto muito de você como pessoa E estou muito feliz de você estar aqui comigo também